É ali que estão, é ali que estava atacando minha isca Olha lá, enfou! Caraca! Pegou! Pegou parada, velho! A isca pegou parada! Peguei, peguei! É grande, hein? Rapaz, olha o tamanho! Cê tá doido? Essa é bruta! Ajuda aí, velho! Nossa senhora! Cê tá doido! Charutou! Charutou! Olha só! Rapaz, falei pra você que tinha amostra aqui, cara? Galera, olha o tamanho! Olha o alicate! Galera, olha o tamanho dessa traíra! Ela tá quase soltando! Vamos aí! Vou levar essa aqui pra fazer um filé, né? Que essa aqui é grande! Rapaz, a bicha é bruta essa, hein? Daí dá mais de um filé! Dá, não dá? Galera, olha que trairão! Olha lá! Pegou? Charutou a isca, galera! Rapaz, charutou ele, cara! Velho foi lá pegar os alicates, só com alicate pra tirar! Pera aí, ó! Só tem danão! Aqui na nossa região o traíra não fica maior do que esse aqui não, pô? Não que não! Aí, velho, pode tirar aí! Galera, olha só que trairão! Dá mais de quilo, não dá? Ixi! Dá! Opa, calma! Galera, essa aí vai pro filé! Tem tempo que eu não como uma traíra, vai pro filé essa aí, porque essa aí é agitante! Pessoal reclama aí no meu canal que eu não como peixe! Então eu vou levar isso aqui pro fritor, esse pequenininho aí! Esse é filhotinho, né? Aí, ó! Aí, velho, levanta ela aí! Aí, galera! Olha o tamanho! Galera, olha só! Olha, bicho! Olha a nave! Que seta, bicho! Show de bola, velho! Tem uma atrás! Vou botar... Matou um pouco isso aqui, vou botar mais que stick! Olha lá! Ficou! Ficou! Outra! Caraca! Rapaz, porque ficou lá longe! Rapaz, grande, velho! Outra gigante! Isso daí é grande! Caraca! Aí, galera! Ricardo trabalhando com outra bitela aí, ó! Grande, bonita! Não é grande igual ela não, velho! Mas olha só, o trairão! Bonita! Caraca, velho! Tudo na zig-zalinha! Minha zig-zalinha só tá bagaceira! Toda arregaçada, ferrujada e tá batendo peixe, velho! Tirei esse mato aqui! Rapaz, desbocou com mato e tudo! Aí, ó! Vocês vão soltar, né, velho? Vai dar bonito, vão soltar! Essa aqui é pequenininha, galera! Nós já pegamos duas, né, velho? Você vai soltar? Pode soltar aí! Vai lá! Aí, ó! Isso aí, garoto! Olha aí, ó! Velho dando a moral! Vai lá e se inscreve no canal do Velho lá! Dá força lá! E bora lá! Olha lá! Eu já beijinho não foi embora! É, não foi não! Tá cansada! Ô! Chegou aqui! Chegou? É grande, hein! Olha lá, galera! Esse é grande! Não! 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 Mas acho que era outro! Porque ela era maior! Ô, Velho! Cadê o Ricardo? Vai lá, pede o Ricardo lá! Tá aqui! Hein? Pô! Pô! Era essa daí, velho! Porque eu falei que sugou! Caramba, mano! Que isso! Você viu que ataque foi aquele? Ha! Essa é bruta, hein! Caraca, bicho! Soltar esse peixe logo! Olha aí! Galera! Essa aqui é a fiotinha! Rapaz! Show de bola! Manda ela embora! Manda ela embora! Isso aí, gente! Isso aí é! Manda ela crescer! Peguei! Uh! Escapou! Não, não era não! Não era não! Mato! Ô! Rapaz! Essa é bruta, hein! No sapo! Não, né! Né! Vê se não manda mensagem pras outras não, hein! Falando que tem uma vez! Rapaz! Essa é bonita, Velho! Aí, galera! Rapaz! Tá saindo uns trairão bonito aqui hoje, hein! Caramba! Cadê, Velho? E batendo aquela sua ainda, né! Aí, olha! Cheira esse mato aqui! Cuidado! Aí! Ficou aqui, ó! Calma aí! Não, essa aí não, né! Tem duas grandes! Tem duas grandes! Pode soltar ela! Aí, galera! Olha só! Que trairão! Top, mano! Que que é isso! Só bruto! Só bruto! Aí, galera! Aí, olha! A maior foi essa aí até agora! É ali que estão, ó! É ali que tava atacando minha isca, ó! Olha lá! Infu! Caraca! Pegou! Pegou! Pegou parada, velho! Pegou! 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 Pegou parada, velho! Pegou? Pegou com o mato! Pegou com tudo! Pegou com tudo! Olha! Olha o rasgo, velho! Do lado! Rapaz, a isca rasgou ela ou foi a traíra? Rapaz! Será que foi a isca? Não sei, velho! Será que foi a isca? Eu acho que no ataque dela rasgou ela! Galera! Eu já pesquei em lugar pra ter uma traíra bruta! Agora igual aqui, velho! Aqui tem que ser traíra pra todo lado! Vê! Rapaz! Olha só, galera! Pessoal que trairão bruto! Tem ou não tem peixe aqui? Rapaz! Galera! Nós tava pescando aqui desde cedo e não tava batendo nada! Noiteceu! Noiteceu não! Olha o sol, ó! Sumiu! Olha só! Aí, ó! Traíra grande, velho! Só grande, só grande! Mais outra! Eu vou ali que a minha tá me esperando! Rapaz! E bateu outra lá mais ou menos no lugar que você pegou ali, Ricardo! É? Olha só, galera! Vai lá! Vai pras vidas! Olha! Eu tô utilizando... Utilizando, ó! É a... Zigzarinha! 90! Os meninos ali também estão usando! Só que a deles é a 60? 80! 80! A minha é a 90, ó! Tudo na Zigzarinha, galera! Tá batendo! Olha aí! Seu gado é bravo! Hã? Olha lá! Bonita, bonita! Só trairão bruto! Pega ali que tá ativando! Tá aqui, ó! É isso aí, gente! Rapaz, bonitona! Só trairão bruto! Só trairão bruto! Só trairão bruto! Ai, traíra! Vou te dar a vida! Olha quem bota lá! Furou? Pai, parece que não, velho! Ela não tá trabalhando normal, não! Essa é isso, coi? Coloca ela na água pra ver que ela tá em pé! Aí! Afundou, furou! Afundando! Furou! Por isso que eu não tô pegando peixe, moço! Vou pegar a minha! Será que furou mesmo? Furou? Furou? Ah, de certeza! Furou cheio d'água! Foi atraíra que furou! Só que as grandonas! Fura, pô! Fura! Galera, olha só! Traíra furou minha isca, ó! Ó! Tá vendo? Aí troquei, ó! Botei outra! Galera! É isso aí! Chegando no final do vídeo! Rapaz! Pensa nas traíra bruto! Acho que é a maior da minha vida que eu peguei até hoje! Ó! O Velber tá aí! Velber Zanelar pro canal dele na descrição! O Jean ali, ó! Pegador de traíra bruto! Mas hoje... Hoje ele não pegou nenhuma! Tá triste, rapaz! Hein? Rapaz, pocou até minha isca ali as traíra, velho! Furou ali, ó! Aí, ó! Furada, galera! Tá cheia de água! Cheia de água! Mas é isso aí! Se gostou aí do vídeo, deixa o like! Se inscreva no canal! E até o próximo vídeo! Valeu!